Oi gente, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo certinho com vocês. No vídeo de hoje eu vou compartilhar como eu faço um limpa-banheiro que vai desengordurar. Além de limpar, vai desengordurar. E além aí de combater bactérias, fungos, o produto é maravilhoso e muito fácil de fazer. Então vamos lá. Dentro de um recipiente eu vou colocar 250 ml de água filtrada. Agora eu vou adicionar aqui, dissolver nessa água, uma colher de sopa de sal almoníaco. Aqui gente, colher de sopa rasa, tá? Não precisa ser cheia não. Sal almoníaco vai me ajudar a desinfetar, a desengordurar e principalmente a remover odores do banheiro, tá? Vou dissolver aqui. Agora eu vou adicionar 50 ml de detergente, vou usar o cristal, o detergente pra ajudar aí na minha limpeza, ajudar a desengordurar. O detergente junto com os outros ingredientes vai deixar o efeito desengordurante mega potencializado. Agora eu vou adicionar 50 ml de suco de limão para potencializar o efeito desengordurante, para remover odor e para desinfetar. Aqui gente, o produto vai limpar, desengordurar, remover bactérias e é anti-odor. E eu aplico na tampa do vaso sanitário, na lateral do vaso sanitário, dentro da ria do banheiro, no box, para o box, sabe o que fica com gordura? Do shampoo, condicionador. Então, agora eu vou adicionar 150 ml de álcool, eu vou adicionar esse álcool caseiro aqui que eu fiz, de citronela, mas pode ser qualquer álcool aí, né? Para limpeza, álcool 46, álcool 70. Se você quiser usar um álcool perfumado também, tá gente? De lavanda, de eucalipto, pode usar. Agora eu vou mexer mais um pouquinho, agora eu vou engarrafar e nós vamos lá fazer um teste. Aqui gente, engarrafei o produto, agora vamos lá fazer o teste. Gente, olha, não tem nada na esponjinha, tá? Vou passar com a esponjinha a mesma aqui. E o produto está aqui. Aplicar uma pequena quantidade, ele é líquido o produto, tá? Mas é assim mesmo. Se tiver spray, fica até melhor, só que eu estou sem spray aqui, tá? Aí, vamos lá, mostrar para vocês. Ainda aí, ó, como está bem sujo e engordurado aqui, tá? Olha aí como que ficou o produto. Removi, tá? O produto, para passar a esponjinha assim, ó. Removeu o excesso. Gente, sem contar que tira a gordura, tira o cheiro da gordura, aquele cheiro ruim, sabe? Passei aqui para vocês verem melhor. Olha esse aqui, esses dois aqui que eu não passei, que eu vou aplicar ainda. Olha como ficou limpinho, tá vendo? A diferença aí, gente, claramente. Olha aí, para qual eu não passei. E aqui que eu passei. É isso, gente. Aí eu vou até passar aqui, tá? Para vocês verem aí, ó. Deixa eu mostrar. Gente, pegar um pedacinho de papel aqui, tirar aqui para vocês verem, olha. Olha aí. Tá vendo? Olha aí como fica branquinho, limpinho, desengordurado. E eu espero muito que vocês tenham gostado da dica. Um super beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!